Capítulo 10 Mamãe, sem hesitar, penetrou Manuel na gruta. Era difícil a entrada. Pela angústia da passagem que formava a laringe da caverna, a garganta já era estreita e sinuosa. Mas ali duas cartilagens do rochedo cerravam o canal. A saliva que segregavam as porosidades calcárias do granito umedecia todo esse tubo e o forrava de um muco limoso. Compreendia-se bem como a caverna devorara tão rapidamente o podrinho. A imitação da jiboia o envolvera da baba para que resvalasse ao longo da garganta. Mais uma semelhança que mostra o padrão uniforme de cada região da Terra. As monstruosidades da natureza animada têm um ar de família com as monstruosidades da natureza inerte. O elefante, o maior quadrúpede, é filho do Himalaia. A sucuri, a maior serpente, é natural do Amazonas. O pássaro gigante habita os cimos da América sob o nome de Condor e os da Ásia sob o nome de Roque. Depois de longos e contínuos esforços, conseguiu o rapaz arrancar da gorja do rochedo uma das guelras. Ficavam-lhe as mãos ensanguentadas, mas nem reparou em tal coisa. Introduziu a cabeça logo após os ombros e surgiu, enfim, no ventre da caverna. O poldrinho arquejava um canto. Imediatamente o suspendeu com ternura e mimo, singindo ao seio para transmitir-lhe o calor vital. Mal gemera a cria, apareceu na entrada a ponta do focinho da morena. Em risco de estrangulação, a mísera mãe se alongava pela gruta dentro, soluçando e rindo, soluçando pelo filho morimbundo e rindo pelo filho ainda vivo. Duplo sentir e avesso, que somente se explica pelo fluxo e refluxo do oceano, a que chamam o coração. Ergueu Manuel o poldrinho, que a égua, segurando pelas clinas, tirou fora da gruta e pousou sobre a relva, deitando-se para o aconchegar a si. Em semelhante situação, a mulher mãe embebia a criança de lágrimas e beijos, e acerrava o seio para aquecê-lo ao seu contato. A égua mãe lambeu o filho e o cobriu todo de uma baba abundante e vigorosa. No fim de contas, a carícia materna é a mesma no coração racional, como no coração animal. Uma extravasão da alma que emerge o filho e uma influição do filho que se embebe na alma. A mulher chora, soluça, beija e abraça. A égua lambe e, nesse único movimento, há lágrima. O soluço, o ósculo e o amplexo. O amplexo da língua, que é o abraço inteligente do animal. Enquanto assim procurava a baia reanimar o poldrinho, estavam contemplando-a mudos e igualmente comovidos. O Manuel de um lado, do outro a tordilha. Esta deitava sobre a amiga uns olhares longos. De vez em quando castigava a travessura de seu poldrinho, arredando-o de si quando se ele chegava para acariciá-la. Não queria ela, a mãe feliz, dar aquela mãe desventurada o espetáculo de sua alegria. Aquecido pela baba ardente do seio materno, foi o coitadinho, há pouco e pouco, recobrando o alento. Fazendo um esforço, pôde a morena roçar as tetas roliças pela boca ainda imóvel do filho. Aí interpôs-se o Manuel, que espiava esse instante. Tinha a égua corrido cerca de vinte horas sucessivas, intercaladas apenas de um breve repouso. O suor que pouco alagava-lhe o corpo, ainda perla sua roupagem macia, arqueja ainda vigorosa petrina, e o resfogo é ardente como o fumo de uma cratera. Receio gaúcho que esse leite agitado, não só pela fadiga, como por abalos profundos, seja, em vez de licor vital, mortífero veneno. Tira, pois, o poldrinho do regaço materno, apesar da relutância da morena, que afinal cede. Fora necessária alguma severidade, Manuel, com o fragmento do laço, peara-lhe as mãos, obrigando-a, assim, a repousar para melhor tratar depois do filho. Tomando, então, o poldrinho no colo, chamou a tordilha, que ligeiramente acudiu oferecendo as tetas para amamentar o pobrezinho desfalecido. A primeira sucção foi débil e intermitente. Depois, mais forte e contínua. Não consentiu, porém, o gaúcho que mamasse muito e recebida a suficiente nutrição, restituiu-o à mãe, sófrega por ele. Caiu o poldrinho no delíquio natural depois de longa privação de alimento. Sucedeu um sono reparador que ele dormiu no regaço e sob os olhos da mãe. Também esta, colhendo alguns molhos de relva fresca e nutritiva, sossegou da agitação e fadiga de tão longa corrida. Consentiu a tordilha, então, que o seu pirralho brincasse. Mas longe, para não acordar o camarada, e Manuel batendo um isqueiro, chamuscou um pedaço de charque para o almoço. Era passada uma hora. Abriu os olhos do poldrinho, inteirissou os membros trópicos, e erguendo o curto focinho, soltou um suave ornejo, que na linguagem da natureza exprime o eterno e sublime balbúcio da criança. E na linguagem dos homens, se traduz por esta palavra hino. Mamãe, palavra inata que o Espírito traz do céu, como traz a consciência de sua origem. Quando Deus encarna as almas, para semear a terra, imprime-lhe dois emblemas indeléveis, a consciência da divindade e a intuição da maternidade, o verbo divino e o verbo humano. Quem pode afirmar que o animal seja ateu? Os mugidos merencórios do gado ao pôr do sol? Os descantes das aves na alvorada? Os oivos lastimosos do cão durante as noites de luar? O balido das ovelhas alta noite? Sabe alguém acaso, se esta é ou não a prece do filho da natureza? O sentimento da maternidade? Esse é de uma evidência muitas vezes humilhante para a raça humana. Em todo o corpo, onde há uma resta de vida, resiste uma voz para balbuciar o verbo humano. Desde o rugido do leãozinho até o imperceptível estalido da larva, todo o ente gerado diz, mãe, também seio, dotado de faculdade conceptiva, nenhum há que não palpite íntima e profundamente ao eco daqueles sons. Parece que ele conserva a sensibilidade interna do contato com o filho que gerou. A dor, como a alegria, se comunica e transmite de um a outro por misteriosa repercussão.